Longe do Senhor Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar No juízo não pensava, nem na minha perdição Nem minha alma desejava a eterna salvação Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo de tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus Ter a graça no repouso e ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar E aí E aí E aí E aí E aí E aí